Ah, galera, salve, salve! Logo mais, hein? Aliás, logo menos, né? Vai encerrar, vai acabar com aquela maldição, galera, né? Desde 2012, quando ganhamos a Sul-Americana com aquela final lá, né? Contra o Tigre, onde a gente só jogou 45 minutos, os caras correram. Só para a única equipe do mundo que fez uma equipe argentina, onde fez os argentinos correrem, né? Fugiram mesmo. Fugiram porque eles iriam levar um sapeco naquela final. Eu estava lá, tive a oportunidade de estar no Morumbi naquele dia, né? E os caras viram que... Estava 2x0 no primeiro tempo, São Paulo jogando muita bola e os caras só querendo bater, só querendo bater. E o juizão deixando o jogo rolar. Foi assim na Argentina e foi assim no Morumbi nos 45 primeiros minutos. Aí os caras viram que não ia ter jeito mesmo, iam levar o sapeco, inventaram toda aquela história, procuraram briga, né? E tudo mais, né? Para inventar uma desculpa para perder o jogo, né? Mas enfim, logo mais nós vamos retomar... Aliás, modo de dizer, né? Retomar aquela partida não, porque é uma nova partida. Mas a gente tem que colocar ordem na casa. Na casa dos caras, não falar quem é que manda. Aqui é São Paulo e vamos ver. Vamos ver, galera, qual que é o provável time. Vamos discutir sobre esse assunto, porque o negócio é guerra, hein? Galera, antes de mais nada, não esqueça do like, não esqueça do joinha, clicar aí no gostei e se inscrever no canal para dar aquela força, hein? Galera, é o seguinte, então logo mais, como vocês estão vendo aqui atrás, aqui imagens daquele dia, galera. Lá em 2012, nós fomos campeões da Sul-Americana e teve briga, teve... Nossa, deve... Para quem não sabe, galera, o São Paulo só jogou 45 minutos, os argentinos partiram para a briga. Para quem não lembra, ainda mais, né? Na primeira partida, o São Paulo estava jogando ali e os caras batendo, batendo, o juiz deixando o jogo rolar, o Luiz Fabiano foi expulso sem fazer praticamente nada. Estava marcado, o time do São Paulo estava marcado naquele dia e o São Paulo querendo jogar bola, os argentinos viram que na bola não tinha como ganhar do São Paulo. Então os caras queriam bater. E o pior é que no Morumbi, o juiz deixou o jogo rolar também. E os caras batendo, batendo e a gente jogando bola, fizemos 1x0, depois 2x0, foi o jogo despedida do Lucas, outro gol foi do Osvaldo. E a gente jogando muito, galera, só que os caras queriam bater. Daí eles viram, já estava 2x0 no primeiro tempo, eles iam perder de 3, 4, 5, 6x0 na final, sem dúvida alguma. Aí no meio, no intervalo de jogo, eles foram lá, queriam partir para o vestiário de São Paulo para arrumar briga e tudo mais. Então os seguranças não deixaram, uma confusão toda lá. Não teve o segundo tempo, o São Paulo saiu o grosso campeão. Acontece que de lá para cá o São Paulo não ganhou mais nada. Uma draga atrás da outra ali, péssima fase e tudo mais. Todo mundo falando, ah, maldição daquela final. Não terminou aquele jogo contra o Tigre, aí de lá para cá o São Paulo não ganhou mais nada. Novamente nós vamos jogar contra eles. E o clima já é de guerra. Já é de guerra para os caras e nem nós esquecemos o que aconteceu em 2012, né? Inclusive já tem torcedor de São Paulo na Argentina, já saiu notícia que esses torcedores foram agredidos lá na Argentina, num shopping e tudo mais, fizeram tirar camisa e tudo mais. Ou seja, eu vi algumas redes sociais falando também, os caras postam algumas coisas de clima de guerra, daí vai reviver tudo isso, é isso que provoca. Não é isso que provoca, não é isso que provoca, entendeu? São os próprios argentinos que são assim. São esses argentinos que ofendem os brasileiros de macaco. São esses argentinos que são racistas, entendeu? É essa galera que eu sempre critico. Então é clima de guerra sim. Dentro de campo nós vamos jogar. Aí eu quero passar essa mensagem para os jogadores de São Paulo, embora eu sei que eles não vão ver, né? Mas eu quero que a torcida sinta isso, entendeu? Porque eu estou sentindo, estou empolgadasco com esse jogo, porque eu gostaria de ver esses jogadores de São Paulo, que não é a mesma galera daquela época, a não ser o Rogério Senna aí, que entre com sangue nos olhos, mano. Que não seja igual jogou contra um aguassã, entendeu? E entra para arrebentar, não para maldar e tudo mais, mas, meu, vai apanhar, mas beleza. Mas vamos ser inteligentes, entendeu? Sabe, vamos ganhar na conversa do juiz e tudo mais, e ganhar na bola, mostrar que somos mais. Entendeu? Mostrar que aqui, ó, nossa camisa, nosso manto é tricampeão mundial. Quem é tigre? Quem é tigre? O único tigre que eu conheço que é bom mesmo é dando encanamento aí, né? Que tem lá encanamento, esses materiais elétricos e tudo mais. Aí é bom. O ré é fazendo merchandising, se os caras quiserem me patrocinar também, bem-vindo. Mas resto, fião, quem é tigre no futebol? Jogou aonde? Entendeu? Então vai a m**** pra vocês, entendeu? Beleza? Então é o seguinte, galera, eu espero que o São Paulo entre com o sangue dos olhos, entendeu? Empate é bom resultado? Claro que é jogo, porque tem o jogo Morumbi. Os caras estão com graça lá, os argentinos estão com graça lá, vai ter o jogo de volta, fião. Entendeu? Vai ter o jogo de volta. Mas é isso aí, galera, vocês estão vendo que eu estou empolgadaço mesmo, porque, puta, eu entro no clima, cara, eu não posso estar lá, eu entro no clima, e por eu ter vivenciado aquele jogo lá em 2012, então eu fico louco, fico doido. Mas bora lá, galera. O seguinte, o São Paulo tem os esfalques dele, a gente tem muito que se preocupar com o atacante deles, que é um tal de Mateu Reteg, que diz que é cartilheiro e tudo mais, mas galera, sabe, não é aquela coisa também não, sabe? Se fosse bom mesmo, não jogava no Tigre, entendeu? Já começa por aí. Mas tem que ficar esperto, porque também o São Paulo também não está numa fase muito boa. mas os prováveis São Paulo, galera, que deve vir a campo, vamos lá, segue aí, Rafael, goleiro, Natan, Arboleda e Beraldo, o Rogério Ceni está tentando aí com três zagueiros, eu acho justo também, galera, eu sei que muita gente vai criticar, ah, professor Pardal e tal. Se o Natan estiver em boas condições, a gente viu que ele é um bom lateral na marcação, pelo menos eu achei isso, ele tem o porte físico, né, ele não é de acertar muito cruzamento, ir muito para a linha de fundo, cruzar a bola e tal, ele não é, então eu acho que poderia sim atuar pela direita na zaga, tá, é um experimento, né, Copa Sul-Americana a gente pode fazer isso ainda, então se não der certo, beleza, ah, mas e os zagueiros que a gente tem, os caras estão se voltando agora de recuperação, de lesão e tudo mais, então vamos botar uma fé, galera, vamos acreditar, então vamos lá, Natan, Arboleda e Beraldo, tranquilo, o trio de zaga, daí no meio campo, galera, estaria assim, o Rayanos, né, ele está em forma, está jogando, tudo mais, né, já vinha, já, então tá bem, Luan, Nestor e o Caio, Caio pela esquerda, né, aí, até o nosso lateral esquerdo, eu acho que daí na reserva, daí o Patrick, né, sem problema nenhum com o Elton, está lesionado, aí na frente, Luciano, Erisson e o Elton Rato, eu acho uma boa formação, viu galera, eu acho que é time para ganhar, esses caras aí, eu acho que é um time para ganhar, é aquela coisa, né, tivemos muito tempo de treino, eu já dei minha opinião, que o Rogério Senna já era para ter vazado, porque ele perdeu o elenco, né, embora eu acho que quem manda é o treinador, o jogador tem que obedecer, quem tem que reclamar do treinador é a diretoria, mas enfim, já que seguiu, os caras tem que correr, e como eu falo, os caras não tem que correr pelo treinador, entendeu, não é correr pelo treinador, eles tem que correr pelo São Paulo, eu não torço para o Rogério Senna, não torço para o Luciano, não torço para o Elton Rato, eu torço para o São Paulo, e os jogadores representam o São Paulo, então eles tem que honrar a camisa que veste, entendeu, né, eu vejo muito os caras comentando aí, ah, o cara, o jogador não corre, os caras não vão correr pelo treinador, treinador, entendeu, tem que correr pelo time, tem que correr pelo São Paulo, e é nesse clima que eu espero que o São Paulo entre em campo, galera, logo mais, jogo que vai ser transmitido pela ESPN, Star+, né, jogo que é às 9 horas da noite, galera, estou empolgadaso demais, mas eu quero, uma parte que me deixa triste, é que não teremos live hoje, galera, eu tenho compromisso mesmo com a família, não vou conseguir fazer a live hoje, mas, próximo jogo, eu estou sentindo falta daquela live, é, mas e aí galera, eu quero deixar meu palpite, 2x1 São Paulo, quero que vocês deixem aqui, para a gente comentar e para debater, deixa nos comentários aí galera, qual o seu palpite para o jogo de hoje, eu boto muita fé no Tricolor, 2x1, vamos São Paulo, valeu galera, um abraço, valeu e que venha 3 pontos, abraço.